Muito bem, vamos aprender agora a trabalhar com views no banco de dados, tá? A necessidade para nós termos a view, né, ou para trabalharmos com views, eu vou apresentar nessa janela do vendedor, tá? Mas ela vai aparecer em outros momentos também durante o treinamento e dentro do sistema, tá? Bom, nós vimos, né, que o ideal é que o cadastro do vendedor esteja dentro do cadastro do colaborador, tá? Então, no colaborador você informa os dados do colaborador, do usuário e do vendedor, tá? Mas caso você queira deixar o vendedor aqui do lado de fora, então você tem que arrumar uma maneira de apresentar o nome do colaborador aqui e não esses números, né? Por que estão aparecendo esses números aqui? Por que? O cadastro do vendedor, aqui ó, o cadastro do vendedor, ele tem o ID do colaborador. Então, o que é que nós buscamos na tabela do colaborador? Na tabela do colaborador, nós buscamos a matrícula. Por que? Porque eu não tenho o nome do colaborador. O nome do colaborador vai estar na tabela pessoa. Então, eu teria que ir na tabela pessoa para pegar, aí sim, o nome do colaborador, tá? Para resolver essa questão aqui, é até fácil. Basta que nós venhamos na vendedor lista page, aqui ó. E no lugar de apresentar, né, a matrícula do colaborador, nós apresentemos o nome da pessoa. Aqui, colaborador a gente coloca pessoa, ponto nome, tá? E aí vai aparecer o nome da pessoa. A gente faria assim, ó. Pessoa, nome, tá? Então, ele vai mostrar aqui o nome da pessoa. Tá? Então, o problema não é aqui, né? A questão é, quando a gente for pesquisar, né, inserir ou alterar e pesquisar pelo colaborador aqui, ó. Daí, ao pesquisar pelo colaborador, não tem como eu encontrar o nome dele na tabela colaborador. Por que? Como nós vimos, a tabela colaborador não tem o nome do colaborador. Tá? Então, a questão principal para a utilização da Vio é aqui, no momento do lookup, tá? O problema não é a apresentação do nome aqui fora. O problema não é selecionar e mostrar o nome do colaborador aqui, tá bom? Por que? Se eu alterar aqui, ó, para a pessoa o nome, já vai funcionar. A questão é no momento do lookup, tá? Então, para nós resolvermos essa questão do lookup aqui, ó, para eu pesquisar de tal maneira que apareça aqui o nome do colaborador, eu tenho que criar uma Vio, né? Essa Vio no banco de dados vai, então, juntar informações do colaborador e da pessoa, tá? Então, é isso que a gente vai fazer neste momento. Então, vamos lá.